Megan Fox traída pelo Machine Gun Kelly, olha, ela mesmo fez disso um espetáculo, né? Postando na rede social música de traição da Beyoncé, apagando fotos com ele, seguindo o Eminem que é rival do Machine. Olha, ela ou está sofrendo de mais ou está sofrendo de menos, não é? Porque geralmente a pessoa num momento, logo após a traição, preferia mais ali, talvez na descrição, não é? Isso viria mais por fontes, por fofocas, mas ela mesma resolveu jogar tudo no ventilador. Agora, quando uma mulher bonita e gostosa é traída, as pessoas sempre falam Nossa, mas até Gisele Bint, até Rihanna, até Beyoncé, até Shakira, olha, não tem nada a ver com beleza, né? Porque quando o cara quer trair, ele trai. E beleza todo dia também se transforma em algo comum, até enjoa. Não é impossível do cara ou até mesmo da mulher perder o tesão no parceiro, que é bonitaço, bonitaça, porque realmente é aquela rotina, aquele cotidiano. Agora, o trair é o engano, é a mentira, não é nem o sexo em si, é justamente o fato de enganar. Aí mora o erro da traição, que pode ser uma questão de momento, pode ser uma questão de caráter. Não dá pra gente querer usar o clichê de falar falta de caráter, traição. Isso é muito banal e básico de falar, porque caráter envolve tudo o que a pessoa é. E às vezes a pessoa erra, comete um erro, ninguém é santo, ninguém é santa na vida real, não é? Agora, a outra questão que as pessoas falam, e as mulheres têm falado isso como um meme, mas não param pra pensar exatamente, é esse comentário aí, ó. Dá chance para o feio e ele se acha bonito. É, eu como um cara feio posso falar. É isso mesmo, dá chance só pra bonito, então, porque bonito pode trair a vontade, né? Porque essa frase traz essa implicação. Se o cara é bonito, ele pode trair. Valeu a pena. Isso só mostra como as pessoas são apegadas à beleza, e eu acho que gente assim merece ser traída mesmo. Deixa nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.